Que fecha a rodada Olha o CSA, Vitor Paraíba Quem sabe agora GOOOOOOOL Gol do azulão É gol do CSA Vitor Paraíba, camisa 16 Quando eram jogados 7 minutos da primeira etapa O lançamento que veio do lado esquerdo Veio quicando, ele foi inteligente Deu um toquinho por sobre o goleiro Que no lance passado parou o camisa 16 Agora não Agora Vitor Paraíba supera a Giovani Empurra para o fundo do gol Essa soberania entregou agora com o Iago Tentou na passagem, domina no peito Vai picar em gol Vista de Franco Gol do CSA Richard Franco Numa jogada linda do Iago O Alano começou a jogada Olha o que o Iago fez Dominou um toque magistral Para o domínio do peito Do Richard Franco Na saída do goleiro E aí O Alano começou a jogada brinda Obrigado.